Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a plagas distantes, feitos relevantes, vingues a brilhar. Correm os anos, surge o amanhã radioso de luz. Vá reunir, segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. É teu passado ao virrum, motivo de festas em nossos corações. O teu presente diz tudo, trazendo a torcida alegres emoções. Colorado, deás e celeiro, teus astros sutilam num céu sempre azul. Viva o Brasil inteiro com o clube do povo do Rio Grande do Sul. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a plagas distantes, feitos relevantes, vingues a brilhar. Correm os anos, surge o amanhã radioso de luz. Vá reunir, segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. Internacional, orgulho do Brasil. 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 Obrigado.